Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Fiquem agora com o resumo semanal da novela Meu Pecado, de 18 de setembro a 22 de setembro de 2023. Nessa semana, Carmelo mata Ramiro. Tereza pensa que Juliano matou seu pai e ele acaba preso. Carmelo chantageia Lucrécia para se casar com ele e que em troca ele libera Juliano e ajudará o pai dela com dinheiro para ele não ir à ruína. Paulino sofre um derrame cerebral e mais. Lucrécia aceita se casar com Carmelo e Juliano sofre com a separação deles. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes peço que vocês deixem seu like porque é muito importante para o canal e também se inscrevam-se. Vamos lá. Carmelo acaba atirando no próprio pai que morre no local. Após o crime, Carmelo foge do celeiro. Rodolfo liga para a fazenda de Ramiro e pergunta de Juliano. Assunção diz que ele não está por lá. Lucrécia está preocupada com Juliano. Rodolfo pede para voltarem à pensão e está seguro que seu filho voltará bem. Juliano encontra Ramiro no celeiro, ainda vivo, só que sangrando muito. Juliano não consegue ajudá-lo e ele acaba morrendo. Rosário vai tomar um copo d'água, mas devido à tamanha preocupação, acaba quebrando o copo e machucando a mão com o caco de vidro. Delfina pergunta por que ela está tão alterada. Rosário fala que foi por causa de sua filha que saiu dali. Delfina diz a Rosário que avisou que isso aconteceria se ela não mudasse o comportamento com Lucrécia. Rosário diz que nada disso estaria acontecendo se Lucrécia não tivesse se metido com aquele maldito rapaz, Juliano. Carmelo volta para casa. Assunção pergunta do pai dele e ele nega saber onde ele está. Carmelo vai no banheiro trocar a camisa manchada de sangue e se lavar. O embuste chora por ter eliminado o próprio pai. Juliano chega na pensão manchado de sangue e avisa Lucrécia e ao pai que Ramiro está morto e quando chegou no lugar que eles iriam se ver, o encontrou ferido, a bala. Rosário segue nervosa. Juliano diz ao pai que alguém matou Ramiro. Lucrécia pede que Juliano não vá até a delegacia porque ele pode ser acusado pelo que aconteceu. Juliano decide ir com seu pai e Lucrécia permanece no hotel. Josué pede que a mãe esclareça o que aconteceu com seu pai porque ela não pode seguir escondendo isso toda a vida. Justina pede que ele não a pressione. Josué diz que sabe que o problema dela tem a ver com Ramiro. Justina diz que Ramiro é o culpado de tudo. Josué diz à mãe que sente vergonha de ser filho dela. O corpo de Ramiro é levado por uma ambulância. O policial diz a Juliano que como foi ele que encontrou o corpo de Ramiro, terá que ir amanhã no Ministério Público para declarar. O policial chega na casa de Ramiro e comunica a Tereza que o pai dela faleceu e foi assassinado. Tereza e Assunção ficam chocadas. Tereza se desespera e diz a Carmelo que mataram o pai deles. Ela abraça o miserável do irmão. Rosário é notificada do falecimento de Ramiro e diretamente vai avisar Paulino. No dia seguinte, Carmelo e Tereza vão ao IML ver o corpo do pai deles. O policial mostra para Tereza e Carmelo uma medalha que estava nas mãos de Ramiro, como se ele tivesse arrancado de alguém, que tentou machucá-lo. Juliano chega ali e diz a Tereza que sente muito. Tereza dá um tapa em Juliano, surta e o chama de assassino. Juliano jura que não teve nada a ver com isso e quando chegou, encontrou o pai dela já ferido. Tereza continua surtando. Nojento e ceboso, Carmelo apoia a irmã e diz que o único que tinha razões para matar seu pai era Juliano. Rodolfo vai à casa de Justina e a informa que o amante dela morreu com um tiro. Josué também fica sabendo da morte de Ramiro. Lucrécia diz a Delfina que ficou surpresa quando soube da morte de Ramiro. Delfina diz que o assunto foi bem feio. Lucrécia diz a Nana que tem medo de Juliano receber a culpa desse crime, porque Juliano e Ramiro se odiavam e todo povoado sabe. Juliano diz ao policial que não sabe como sua medalha foi parar nas mãos de Ramiro, porque roubaram ela dele junto com sua carteira no dia que foi assaltado. O policial pergunta se é verdade que ele deu um tiro em Ramiro na casa dele e que o enforcou. Juliano diz que isso é verdade, mas que não significa que ele tenha o matado. Juliano diz que tinha combinado de se ver com Ramiro para falarem de um assunto pessoal. O policial diz a Juliano que ele será detido como suspeito de assassinato. Tereza e Carmelo voltam para casa. Tereza avisa Assunção que Juliano assassinou seu pai. Assunção fica surpresa. Lucrécia volta para o apartamento. Rodolfo pergunta de Juliano. Lucrécia diz que ele foi cedo dar a declaração e ainda não voltou. Modesto pergunta a Paulino se não pensa em ir ao velório do amigo dele, e mesmo com as diferenças deles, eles se conhecem há muito tempo. Paulino diz que ele, Ramiro, Rodolfo e Maltias estudaram juntos na escola e eram como carne e unha. E hoje em dia, olha como acabaram. Paulino decide ir no velório. Rosário vai à delegacia e diz aos policiais que o demônio do Juliano é o assassino de Ramiro. Carmelo vem atrás de Fidel, o ameaça, e fica sabendo que seu pai pagou ele para dar um susto em Juliano Horta. Rodolfo e Lucrécia encontram Rosário saindo do Ministério Público do povoado. Rosário não cansa de debochar da situação e diz a Lucrécia e Rodolfo que finalmente a justiça será feita e Juliano não só pagará pelo que fez a Ramiro, mas também pela morte de César. Lucrécia e Rodolfo entram no Ministério Público e ficam sabendo que Juliano está preso como suspeito do assassinato de Ramiro. Branquinha pergunta ao padre da cidade se teve notícias do seu tio. Ele diz que não. Branquinha deixa um bilhete com seus dados para o padre passar esse recado para o seu tio. Branquinha fica sabendo pelo padre da morte de Ramiro. Assunção vai ao quarto de Carmelo e encontra roupas dele espalhadas pelo chão. Ao abrir a gaveta, a senhora encontra uma camisa dele manchada de sangue, enrolada com a arma. Assunção diz a Carmelo que Juliano não matou Ramiro e foi ele quem matou, o próprio pai. Carmelo pergunta de onde ela tirou essa barbaridade. Assunção diz que aquela arma e a camisa o acusa porque estava escondido na gaveta. Carmelo nega ter tido algo a ver com isso, mas Assunção sabe que ele não é inocente. Ela chora e pergunta como ele foi capaz de fazer isso. Carmelo fala que foi um acidente e não queria machucar seu pai e foi sem querer. Carmelo suplica Assunção para não o denunciar porque é mais que uma mãe para ele. Assunção vai à cozinha tomar um suco, mas continua nervosa e tremendo. Juliano explica a Rodolfo e a Lucrécia que não sabe porque Ramiro estava com sua medalha e que perdeu no dia que foi assaltado. Rodolfo promete a Juliano que vai tirar ele da cadeia. Juliano e Lucrécia se beijam apaixonados. Rodolfo diz a Lucrécia que precisam conseguir um advogado para Juliano e não podem perder a fé. Na fazenda Milagre, Delfina continua nervosa devido a tantas coisas que estão acontecendo e por Juliano estar sendo acusado injustamente. Tereza encontra Assunção chorando e pergunta se trouxeram o corpo do seu pai. A senhora diz que não. Carmelo agradece a Assunção por não ter dito nada para sua irmã que ele foi quem matou o pai. A Assunção diz que ficará calada até tudo isso passar, mas depois vai falar com ela. Lucrécia vai à igreja. Ela chora e pede a Deus que ajude Juliano o salve porque ele não fez nada de mal. Rosário avisa Paulino que encontrou Lucrécia fora do Ministério Público e foi ver Juliano, que está detido, acusado do assassinato de Ramiro. Paulino fica surpreso. Renata peda a tia para ir com ela no velório de Ramiro. Tereza e Carmelo vão à igreja onde está sendo velado o corpo do pai. Tereza chora muito. Carmelo não consegue ficar ali e sai. Renata e Rosário chegam à igreja e encontram Carmelo do lado de fora. Totalmente acabado. Renata e Rosário dão os pêsames a ele. Renata debocha de Carmelo e diz que ele irá herdar o dinheiro do pai dele, mas não poderá desfrutar com Lucrécia porque mesmo que Juliano seja condenado, Lucrécia jamais vai olhar para um homem como ele. Carmelo pede que ela calhe a boca. Não diga estupidez nesse momento, que seu pai está lá dentro, morto, dentro de um caixão. Paulino deseja seus sinceros sentimentos a Carmelo. Josué vai ao apartamento falar com Lucrécia. Lucrécia pergunta se o pai dele conseguiu advogado para Juliano. Josué diz que ele está procurando. Lucrécia diz que isso não pode estar acontecendo e Juliano não pode ficar preso por algo que não fez. Josué pergunta a Lucrécia o que pensa em fazer, caso seu irmão seja condenado. Ela diz que isso não pode acontecer. Josué diz que também não quer que isso aconteça, porque Juliano é seu irmão e não lhe deseja nenhum mal. Lucrécia fica surpresa pela atitude de Josué. Ele diz que será sacerdote. Em breve, Josué pede para dar um beijo nela de despedida. Ela permite e ele dá um beijo na bochecha dela, agradece e diz adeus. Rodolfo vai ao encontro de um advogado contratar os serviços dele para seu filho. O advogado diz a Rodolfo que não poderá fazer nada pelo filho dele, porque Ramiro era seu cliente e estaria o traindo, caso fizesse isso e trabalhasse para quem o matou. Rodolfo diz que seu filho não matou ninguém. O advogado diz que se o filho dele não for culpado de nada, não precisa se preocupar, nem gastar dinheiro com advogados. Rodolfo diz que, pelo visto, perdeu seu tempo. O advogado diz que ele também está fazendo ele perder o seu tempo, porque estava de saída para o velário do cara que foi amigo dele. Delfina fala com Manuel por telefone e diz que sente muita falta dele. Ela pede que ele se cuide muito. Juxina visita Juliano na cadeia. Juliano agradece por ela vir. Juxina manda ele não se preocupar, porque o pai dele está procurando um advogado para defendê-lo. Juxina pede que ele lhe diga a verdade e pergunta a Juliano se matou Ramiro. Juliano diz que não. Juliano diz a Juxina que foi ver Ramiro, porque ele disse que um dos filhos dela não era de seu pai. Juliano pergunta a mãe quem dos dois filhos não é filho de Rodolfo. Juxina não responde e começa a chorar. Juxina jura que nem ele nem Josué são filhos de Ramiro. Juliano diz a mãe que não confia nela. Rodolfo diz a Lucrécia que falou com todos os advogados do povoado e ninguém quer defender Juliano. Lucrécia fica preocupada e pede ao sogro para encontrarem outra solução. Acontece o enterro de Ramiro. Juxina observa o enterro de longe. Padre Matias chega no cemitério e reza durante o enterro do amigo. Teresinha chora muito. Fidel vai ao bar e fica sabendo pelo velho dono de lá que na noite passada Ramiro foi morto e que acusam Juliano. Matias diz a Paulino que foi ver o bispo e ele recebeu a carta que ele e Rodolfo tinham mandado para ele. Ele reconsiderou a notícia e decidiu mandá-lo de volta a São Pedro para continuar sendo o padre dali. Paulino e Rosário ficam felizes pela volta dele ao povoado. Matias pergunta o que aconteceu com Ramiro assim, tão rápido. Renata chega ali e diz que Juliano matou. O guarda civil leva a comida para Juliano e aproveita para dizer que Ramiro está a dois metros debaixo da terra. Juliano diz que não matou. Assunção, Carmelo e Tereza voltam para casa depois de um dia tão pesado como esse. Carmelo vai ao escritório do seu pai xeretar nas coisas dele e encontra a carteira de Juliano nas gavetas. Matias vai à casa de Justina atrás de Rodolfo e diz a Josué que está de volta. Josué diz que seu pai já não mora ali porque descobriu que sua mãe foi amante de Ramiro. Ele diz que também irá embora dali e continua com a ideia de ir ao seminário. Já à noite, Lucrécia passa um tempo com o pai na pracinha. Paulino pede que a filha volte para casa. Lucrécia diz que não pode. Paulino pede que ela vá começando a entender que não vão deixar Juliano livre porque ele matou um homem. Lucrécia diz que Juliano não matou ninguém e é inocente. Paulino diz que não é ele quem está o julgando e inclusive tem provas que o culpam. Lucrécia diz que mesmo que tudo o acuse, ela sabe que Juliano é inocente. Lucrécia pede ao pai que a ajude a conseguir um advogado para seu namorado. Paulino diz que não pode fazer nada e só pode apoiar ela. Paulino oferece dinheiro a ela para pagar o hotel, mas ela diz que não precisa desse tipo de ajuda e vai conseguir tirar Juliano da cadeia com ou sem apoio dele. Nem que para isso tenha que vender sua alma para o diabo. Teresa se deita para descansar e abraçando a foto de seu pai, chora muito. Assunção já está indo dormir. Carmelo vai ao quarto da babá e pergunta se quer que traga um médico para ela. Assunção diz que a doença que tem não é do corpo e já não pode mais com essa carga. Carmelo pergunta se ela acha que ele se sente bem com isso. Ela diz que não, mas que ele se sentirá melhor depois de dizer tudo para a polícia. Carmelo pede que Assunção não o entregue para a polícia porque jurou a sua mãe que iria protegê-lo, cuidar dele. Assunção diz que não pode ficar calada vendo um indocente pagando pelo crime que ele cometeu. Carmelo pergunta se ela ficará calada caso ele tire Juliano da cadeia. Enquanto isso, na fazenda, Rosário olha a foto de César e diz que por fim será feita justiça. Renata diz a tia que está muito angustiada porque não sabe o que vai acontecer agora com Lucrécia e se voltará para casa. Rosário diz que não, não tem a menor ideia porque ela é tão orgulhosa e teimosa que duvida muito. Lucrécia vai ao Ministério Público e pede aos policiais que liberem Juliano porque ele não matou Ramiro e é inocente. Lucrécia diz ao policial que ama Juliano com toda a sua alma porque ele é um homem íntegro, incapaz de machucar alguém. O policial diz que é muito estranho ela defender tanto o rapaz, sendo que a fama dele começou com algo que teve a ver com a família dela. Lucrécia diz que se ele conhecesse Juliano, se daria conta que hoje está cometendo a pior das injustiças com ele e sai. Carmelo encontra Lucrécia chorando. Lucrécia diz que sente muito tudo o que passou com ele, com o pai dele, mas Juliano não teve nada a ver com isso. Carmelo diz que sabe e tem a prova de que ele é inocente. Lucrécia pede para irem até a delegacia falar com os policiais. Carmelo diz a Lucrécia que tem uma condição, que ela se case com ele, que aí dará um jeito de soltar Juliano. Lucrécia diz a Carmelo que ele está mal da cabeça. Carmelo diz que se ela não aceitar o que ele está propondo, Juliano irá passar muitos anos na cadeia. Lucrécia diz a Carmelo que mesmo que Juliano não existisse, ele para ela nunca seria uma opção de homem. Carmelo diz que ela diz isso porque não o conhece. Lucrécia diz que agora está o conhecendo, porque se fosse de verdade, se ele fosse de verdade um homem honesto ou decente, entraria naquele maldito lugar para dizer a verdade, o que sabe. Carmelo diz que só faria se ela aceitasse ser sua esposa. Lucrécia não aceita a proposta dele e diz que nunca será a esposa dele. Carmelo manda ela pensar porque é a única oportunidade dela salvar Juliano. Paulino pede que Rosário peça a Lucrécia que volte para casa. Rosário não quer suplicar a filha que volte, já que ofendida é ela. Lucrécia anda pela praça. Padre Matias a encontra e pergunta o que ela tem. Lucrécia abraça Matias e fica feliz por ele estar de volta. Lucrécia explica a situação de Juliano para Padre Matias. Matias pede que ela se acalme e Deus não vai abandonar esse rapaz e vai iluminá-los. Vai dar um jeito de tirá-lo desse problema. Carmelo acha que Lucrécia vai acabar aceitando a sua proposta, cedendo as suas chantagens. Lucrécia, em segredo de confissão, conta para Padre Matias a proposta que Carmelo a fez. Matias fica indignado e pergunta se Lucrécia acredita que ele tenha essa suposta prova. Lucrécia diz que não sabe. Matias diz que esse rapaz está pior que o pai dele. Matias pede que Lucrécia não se deixe chantagear por Carmelo. Nem case com esse animal, porque seria o pior erro da vida dela. Carmelo pergunta a Assunção onde estão a pistola e a camisa. Assunção diz que são bem guardadas. Assunção manda Carmelo cumprir com o que ele disse, porque senão irá contar tudo. Tereza chega ali e pede que Carmelo não grite com Assunção. Tereza diz a Assunção que trouxe algo para ela jantar e não dormir de estômago vazio. Rodolfo chega na pensão e encontra Justina na porta do local. Rodolfo diz a Justina que não conseguiu um advogado para defender seu filho. Justina diz a Rodolfo que nesse momento precisam estar mais unidos que nunca e diz que seria bom se pelo menos ele voltasse para casa. Ele diz que prefere ficar onde está e dar boa noite. Padre Matias visita Juliano. Juliano diz que será difícil sair livre dali. Padre Matias pede que ele não perca a fé, porque Deus não irá abandoná-lo. No outro dia, Renata dá bom dia ao tio. Paulino diz a Renata que a situação na casa não está boa para uma pessoa ficar parada, de braços cruzados, ver o tempo passar. Ele pede que Renata procure por trabalho e pode ajudá-la nisso. Renata agradece. Rosário vai até as plantações de maçãs, saber como andam as coisas. Modesto diz que caiu uma praga muito agressiva em quase metade das árvores, mas o patrão não quer fazer nada. Delfina diz a Tereza que sente muito pela morte do pai dela e não gosta de vê-la sofrer. Delfina vai ver a comadre e dar a ela os pêsames pela morte do patrão dela. Delfina pede que Assunção diga o que está acontecendo com ela, porque ultimamente ela tem estado muito nervosa. Assunção continua mal. Matias se encontra com Branquinha. A moça fica feliz pelo tio estar de volta e o abraça. Dona Rita fica surpresa ao ver o padre de volta e diz que está feliz. Carmelo está dormindo e tem pesadelos de quando matou seu pai. O demônio acorda assustado. Fidel visita Carmelo e dá os pêsames pela morte do pai dele. Fidel desconfia que Carmelo matou o próprio pai. Carmelo diz que o assassino de seu pai se chama Juliano e está preso. Fidel diz a Carmelo que botaram a culpa em Juliano porque encontraram a medalha no cadáver do defunto, mas a medalha ele tinha dado para ele. Carmelo manda Fidel ir embora dali. Lucrécia se lembra da proposta que Carmelo a fez. Renata visita Lucrécia no hotel. Lucrécia diz que está indo ver Juliano. Lucrécia sai do hotel e deixa Renata sozinha ali. Paulino pergunta a Rosário por que deteu o trâmite do divórcio. Rosário diz que tomou essa decisão antes da morte de Ramiro e simplesmente recapacitou e se deu conta que quer continuar do lado dele. Rosário diz a Paulino que agora que essa maldita praga caiu nas plantações precisam estar mais unidos que nunca, mais juntos que nunca, para enfrentar esse problema. Paulino diz que para salvar a plantação precisará investir muito dinheiro que ele não tem. Rosário dá a ideia de pedirem um empréstimo no banco porque isso é uma emergência. Padre Matias volta para a igreja com Branquinha. Matias diz a Branquinha que tudo voltará a ser como antes. Branquinha toca na sua barriga e diz que para ela nada será como antes. Paulino vai ao banco para fazer o empréstimo. O cara do banco diz que ele teria que hipotecar os bens dele como garantia de que pagará o empréstimo. Paulino diz que não quer hipotecar nada. O rapaz diz que ele poderia vender algumas das propriedades dele porque talvez seria mais conveniente. Paulino diz que seu patrimônio não está à venda e sai de lá furioso. Lucrécia encontra o pai na rua saindo do banco e pergunta por que está pagando seu quarto da pensão. Paulino diz que fez isso porque é pai dela e já não quer discutir porque está a ponto de perder o que durante tantos anos e tanto esforço ganhou na vida. Finalmente Rodolfo apresenta o advogado Mendonça que defenderá Juliano. O advogado diz a Juliano que pelo que diz no documento ele tinha muitos motivos para brigar com Ramiro. Juliano diz que isso não quer dizer que tenha atirado nele. O advogado diz que como são as coisas o melhor é ele se declarar culpado e diz onde escondeu a arma do crime que matou Ramiro. Porque assim tudo será mais fácil. Juliano diz que precisa de alguém que acredite nele para defendê-lo, não gente assim, e expulsa o advogado dali. Delfino e Modesto vão ver Matias na igreja. Eles desejam boas vindas ao padre por ele estar de volta ao povoado. Matias diz que lamenta porque nos poucos dias que ele esteve fora as coisas ficaram piores. Fidel encontra Delfina do lado de fora da igreja sozinha e pergunta de seu filho. Delfina diz que Manoel é somente seu filho e pede que ele vá embora. Fidel encomenda Delfina. Modesto chega ali e ameaça Fidel. Lucrécia vai à delegacia visitar Juliano. O policial não permite que ela entre para ver Juliano porque ele está conversando com o pai dele. Rodolfo pergunta a Juliano porque expulsou o advogado. Juliano diz ao pai que com gente assim não dá e não vai chegar a lugar nenhum e que poderá se defender sozinho. Modesto fica chateado com Delfina por não ter dito a ele sobre a volta de Fidel ao povoado. Paulino chega na sua plantação de maçãs e pega uma botosserra para cortar as árvores que são com praga. Paulino acaba sofrendo um derrame e cai no chão desmaiado. Rodolfo e Lucrécia pedem aos policiais que dê um jeito para fazer a prova da parafina para demonstrar a inocência de Juliano. Eles negam e insistem que tudo acusa Juliano, já que muitos do povoado dizem que ele odiava o defunto. Lucrécia diz a Rodolfo que também está muito preocupada, mas precisam encontrar a forma de demonstrar a inocência do Juliano. Tocam a campainha da casa de Rosário. O empregado de Paulino conta a Rosário que ele sofreu um desmaio. Rosário vê o marido paralisado e fica desesperada. Ela pede que ele lhe diga algo e que reaja, mas ele não responde. Josué diz à mãe que irá para o seminário e já não pode seguir adiando isso. Justina diz ao filho que não entende porque ele a julga tanto, já que para ele foi a melhor mãe. Josué diz à mãe que não quer saber da vida privada dela, mas que se ela não tivesse se metido com Ramiro, Juliano não estaria preso. Justina pede que Josué não bote a culpa nela, porque a menina por quem ele, Juliano e Ramiro se apaixonaram é a culpada de tudo. Lucrécia diz à padre Matias que está muito angustiada e pensou em aceitar a proposta de Carmelo. Matias pede à garota para se tranquilizar e, supondo que Carmelo tenha a prova que inocenta Juliano, e se ela aceitar o trato dele, pergunta como Juliano reagirá com tudo isso. Lucrécia fica nervosa. Matias diz à Lucrécia que um incêndio no escritório do pai dela pode não ter sido um acidente. Lucrécia diz que seu pai não está muito bem e, de manhã, quando o viu, ficou muito angustiada e sente que algo vai acontecer. Tônia avisa Delfina que Paulino passou mal e foi levado para o hospital da cidade. Rosário e Renata estão na recepção esperando por notícias de Paulino. A moça do hotel avisa Lucrécia que Delfina ligou, avisando que o pai dela se sentiu mal e foi levado para o hospital. Carmelo se encontra com o advogado e diz que precisa que o testamento do seu pai seja aberto para resolver tudo o mais rápido possível. O advogado diz que conseguirá acelerar os trâmites para alguns dias. Já anoiteceu. Josué visita Juliano na prisão. Josué diz ao irmão que veio se despedir dele porque irá para o seminário. Juliano deseja o melhor para o irmão. Modesto continua chateado com Delfina, mas após uma conversa, ele a perdoa e os dois se abraçam. Lucrécia chega no hospital. Cobra Rosário pede que ela vá embora porque não tem nada que fazer ali. Lucrécia diz à mãe que aquela não é a casa dela e não pode expulsá-la de lá. O médico avisa elas que Paulino sofreu um derrame cerebral e, além de perder a fala, o corpo dele está paralisado. E o mais preocupante é a pressão alta dele, que pode fazer ele morrer. Rosário bota a culpa do estado de Paulino em Lucrécia e diz que se ele morrer, será uma pena muito grande que ela vai carregar na consciência dela pelo resto da vida. Lucrécia diz à mãe que o que ela está dizendo é ridículo e ela sabe muito bem dos problemas que seu pai tem tido ultimamente. Lucrécia vai para fora do hospital e chora. Matias encontra a moça chorando e ela diz a ele que seu pai teve um derrame e está na UTI. Matias pede que ela não chore e o pai dela ficará bem. Lucrécia diz que não é só isso e sua mãe botou a culpa nela da doença de seu pai e sempre a culpa de todas as tragédias. Lucrécia pergunta ao padre qual é o seu pecado e se é não ter morrido no lugar do seu irmão César ou simplesmente ter nascido mulher. Matias abraça a garota. Josué avisa Rodolfo que vai ir ao seminário e precisa começar uma nova vida. Josué dá um abraço no pai. Carmelo conta a Tereza que falou com o advogado para prestar os trâmites para abrir o testamento. Tereza diz que o único que quer é que castiguem o assassino de seu pai, Juliano. Assunção pede que Carmelo faça o que tem que fazer logo porque o tempo está acabando. Carmelo diz que está farto das pressões dela e pede para ir em a delegacia para ela dizer tudo o que sabe. Assunção pede que ele a solte. Juliano se lembra de quando encontrou Ramiro morto e se pergunta quem terá o matado. O policial avisa Juliano que amanhã ele será transferido para a capital do estado para ser julgado. Lucrécia volta para o hospital com Matias. Renata diz a Lucrécia que está com ela e não está de acordo com todas essas coisas feias que sua tia disse para ela. Paulino está sedado. Rosário chora ao ver o marido e pede que não a deixe sozinha, não a abandone. Carmelo vai ao bar beber. Carmelo escuta o empregado de Paulino dizendo ao amigo que o patrão dele passou mal. Rosário chorando muito diz a Renata que Paulino está muito mal. Renata pede a tia para ir para casa descansar. Rosário aceita ir com ela dizendo que tem gente demais ali. Lucrécia chora muito pela mãe não amarela e ter tanto desprezo por ela. Matias encontra Rodolfo na igreja. Matias conta a Rodolfo sobre o estado de saúde de Paulino. Rosário volta para casa e diz a Delfina que Paulino está muito mal e teve um derrame cerebral. Carmelo liga para Rosário e pergunta sobre Paulino. Rosário diz que ele está muito mal. Rosário aceita a ajuda de Carmelo. No dia seguinte, Lucrécia dormiu no hospital. A enfermeira acorda e diz que a pressão de Paulino se estabilizou e ele já saiu da UTI. Lucrécia vai ao quarto do pai. Paulino não está conseguindo falar. Lucrécia pede que ele não se esforce nem se angustie, porque vai ficar tudo bem. Rosário chega no quarto para ver Paulino. Lucrécia sai de lá. Rosário vai atrás de Lucrécia e lamenta o que a disse ontem à noite, porque diz que sem pensar, por estar tensa, preocupada com o pai dela e pela situação econômica. Rosário pede que a filha vá descansar, pois ficará com o pai dela. Rosário dá um beijo na testa da menina. Lucrécia viu uma carta de Carmelo, onde diz que com a proposta dele não só liberaria Juliano, como também salvaria Paulino da ruína. Rodolfo chega ao hospital para saber o que está acontecendo. Lucrécia diz que seu pai está como morto em vida. Rodolfo diz a Lucrécia que Juliano será levado para a capital. Assunção diz a Carmelo que não vai permitir que um inocente pague pelo crime que ele cometeu e seja julgado no lugar dele. E nesse momento vai falar com a polícia. Carmelo diz a Assunção que vai ir no Ministério Público nesse momento. Lucrécia pergunta a Carmelo se pode liberar Juliano e apoiar seu pai para não perder as terras. Carmelo diz que sim. Lucrécia acaba aceitando a proposta do canalha de se casar com ele e deste maldito ceboso feliz. Rodolfo avisa Justina que Juliano será transferido para a capital. Justina chorando muito diz que Josué já foi embora sem se despedir dela. Lucrécia visita Juliano e o abraça. Lucrécia diz que o ama mais que tudo no mundo. E aconteça o que acontecer, isso não mudará. Juliano diz que ela é o único que o mantém vivo. Os dois sentem medo dessa situação. Juliano lamenta não ter cumprido sua promessa de se casar com ela. Os dois se abraçam emocionados. Juliano dá uma carta para ela e pede que abra quando ele for embora. Ele a beija carinhosamente com muito amor. Os dois se despedem e ela vai embora chorando. Lucrécia diz a Carmelo que Juliano tem que sair livre hoje mesmo, porque senão que ele se esqueça do trato. Carmelo vem ao Ministério Público e diz que Juliano não matou ninguém e está convencido de que não foi ele. Carmelo mostra a carteira de Juliano que encontrou e estava no escritório do seu pai. Assunção pergunta a Tereza por que ela está chateada com ela. Burra, Tereza diz que é porque é o cumbro. Ela está do lado de Juliano, assassino do seu pai. Assunção jura a Tereza que Juliano não matou o pai dela. Tereza pergunta quem matou então. A empregada não diz nada, mas fala que Juliano é incapaz de fazer algo assim. Carmelo dá sua nova declaração em defesa de Juliano, a favor do rapaz. Matias agradece a Deus por ter voltado a seu povoado, sua casa e reza por Paulino e Juliano. Branquinha chega em casa e diz ao tio que acabou de ver Lucrécia fora do Ministério Público com Carmelo. E ela estava chorando e ele entrou no edifício. Matias se preocupa e sai atrás de Lucrécia. Lucrécia volta para casa com sua mala. Ela vai para o quarto ler a carta que Juliano a escreveu. Na carta, ele fala sobre o amor que nunca poderia amar alguém como ela. Ela se emociona com isso. Renata percebe que Lucrécia voltou para casa e escuta ela chorando. Juliano não entende o que está acontecendo, já que até agora não foi levado. Rodolfo e Justina vão visitá-lo. Rodolfo fala que viram Carmelo saindo dali. Pela declaração nova de Carmelo e a declaração do padre, os policiais chegam à conclusão de deixar esse assunto nas mãos do juiz. Matias visita Paulino. Rosário diz que segundo o doutor, ele está fora de perigo, mas não fala nem mexe. Matias está à procura de Lucrécia. Rosário pede que o padre fique ali com seu marido, porque vai sair para comprar alguns remédios. Matias observa o amigo e diz a ele para pedir a Deus que a filha dele não cometa uma burrice. Delfina confirma a Renata que Lucrécia voltou para casa. Nojenta e abusada, Renata pergunta se sua tia sabe, porque se não souber, vai ligar agora para ela e avisar que Lucrécia está ali. Delfina pede que Renata não se meta onde não deve. Renata chama de gata igualada e diz que um dia ela vai pagar por ser uma abusada. Pelo visto, o remédio da doida da Rosário é o Carmelo. A bruxa se encontra com o feioso maldito e ele diz que Lucrécia aceitou se casar com ele quando propôs o que ela sugeriu. Rosário diz que conhece muito bem Lucrécia e sabia que ela não deixaria o pai dela na ruína e para o fundo do poço. Rosário diz a Carmelo que sua filha não é burra e não se casará com ele enquanto ele não herdar a herança do pai e colaborar com Paulino. Lucrécia vê a plantação de maçãs, ver como estão as coisas por lá e fica sabendo da praga que atingiu a plantação e encarrega Modesto de fazer o trabalho para cortar as árvores que estão com praga. Paulino apenas fala tudo embaralhado e não consegue dizer nada para Matias. Matias pede que ele não se esforce porque Deus fará ele ficar bem. Rosário volta para o hospital e agradece a Matias por ter ficado com Paulino. Tereza pergunta a Carmelo por que foi declarar a favor de Juliano. Carmelo diz a irmã que Juliano não matou seu pai porque encontrou algo que o inocenta. Tereza acha estranho tudo isso de Carmelo ter ido defender Juliano. O embuste diz a irmã que ela deveria estar agradecida porque com Juliano livre ele poderá ficar com ela. Tereza diz que Juliano não se interessa por ela e ele só ama Lucrécia. Carmelo diz que Lucrécia vai se casar com ele. Lucrécia está na cachoeira e chora muito ao pensar em Juliano. O policial leva comida para Juliano. Juliano pede para fazer uma ligação, muito importante, para saber o que está acontecendo ali. Carmelo diz a Assunção que já cumpriu com o combinado. Juliano sairá livre a qualquer momento e quer que ela devolva sua roupa. Assunção diz que queimou a camisa dele e que não vai devolver a pistola para ele cometer outro acidente. Padre Matias encontra Lucrécia no estábulo da fazenda e fica sabendo que ela aceitou a estupidez que Carmelo a propôs. Lucrécia diz que não aceitou a proposta apenas por Juliano, mas também pelo seu pai. Padre Matias diz a Lucrécia para procurar outro sacerdote para casá-la porque não vai ser cúmplice dessa barbaridade. Anoitece. O delegado diz a Juliano que ele está livre devido a uma prova que acusa outra pessoa do assassinato de Ramiro. E Carmelo mesmo trouxe essa prova. Juliano fica surpreso. Lucrécia conta para Delfina que vai se casar com Carmelo. Delfina pergunta se ela está louca. Lucrécia diz que está louca, mas essa é a única maneira de Juliano sair livre e da sua família não perder o que tem e de seu pai recuperar a vontade de viver. Delfina fica surpresa ao saber da proposta que Carmelo fez para Lucrécia. Rodolfo fica feliz ao ver Juliano livre e o abraça. Juliano pergunta de Lucrécia. Rodolfo diz que ela foi embora da pensão e acha que ela voltou para a casa dela. Rodolfo avisa Juliano que o pai de Lucrécia teve um derrame cerebral. Justina chora e cheira a camisa de alguém. Renata visita Justina e pergunta do assunto de Juliano. Justina diz que hoje ele seria transferido para a cadeia, mas ainda não foi. Cobra Renata avisa Justina que Lucrécia já voltou para a casa dos pais e deu como certo a ida de Luciano para o presídio. Lucrécia visita o pai no hospital. Rosário diz que Paulino tomou um calmante e acaba de dormir. Rosário diz a Lucrécia que já sabe do que ela fez e valoriza muito o sacrifício dela. Juliano chega ao hospital e encontra Lucrécia. Ele abraça a moça muito feliz. Juliano percebe ela estranha e pergunta o que ela tem. Ele a abraça novamente. Carmelo chega ao hospital e pergunta a Juliano o que faz ali. Carmelo pergunta a Lucrécia se não disse a Juliano que eles irão se casar. Juliano fica surpreso ao ouvir isso. Lucrécia vai para o lado de Carmelo e diz a Juliano que seu lugar é do lado daquele Carmelo. O velho feioso beija a Lucrécia. Juliano morre de tristeza e de ciúmes. Juliano chora e pergunta a Lucrécia por que faz isso com ele. Lucrécia pede que Carmelo a deixe sozinha com Juliano. Juliano puxa a Lucrécia pelo braço e diz que não vai deixar que ela perca o tempo de vida dela com esse imbecil. E mesmo que ele tenha colocado ela contra a parede, agora ele está livre e ela não tem que cumprir com o que prometeu a ele. Lucrécia diz que está fazendo isso pelo seu pai. Juliano percebe que ela está se vendendo para ajudar o pai. Juliano pergunta onde ficou grande amor que ela dizia sentir por ele. Lucrécia diz que nunca disse que não existia mais. Só que isso causou muito mal a todos. Juliano diz a Lucrécia que não vai renunciar a ela. Lucrécia diz que já tomou uma decisão e não quer ficar com ele. Nem agora, nem nunca. E pede que ele compreenda ela e a entenda. Juliano vai embora. Rosário pergunta a Lucrécia o que aquele imbecil faz ali e se não estava preso. Lucrécia pergunta a mãe se Carmelo não a disse que liberar Juliano era parte do trato. Rosário diz que vai ver como o pai dela está. Lucrécia chora muito. Rodolfo visita a Juxina e dá boa noite. Rodolfo avisa a Juxina que Juliano saiu livre por falta de provas. Juxina fica morrendo de felicidade. Juxina chora e diz a Rodolfo que sabe que o que fez a ele não tem nome e pergunta se ele voltaria com ela se ela pedisse perdão. Rodolfo diz que como ela disse, o que fez a ele e aos filhos dela não tem perdão e sai. Juliano vai ao bar e compra uma garrafa de pinga para beber. Tereza está chocada por Lucrécia querer se casar com Carmelo, já que ele não a suporta. A assunção diz que pode ser que o irmão dela esteja obrigando Lucrécia de alguma maneira. Rosário pergunta a Carmelo porque não a disse que o demônio estava livre. Carmelo diz que não sabia. Rosário pergunta porque ele liberou Juliano da cadeia e de que se trata tudo isso. Carmelo diz que fez isso porque descobriu que Juliano não matou seu pai. Rosário chama Carmelo de estúpido porque é muito perigoso. O imbecil do Juliano está solto e sua filha está perdidamente apaixonada por ele. Carmelo diz que Lucrécia não mudará de opinião. Paulino acorda e vê a filha chorando muito. Com muita dificuldade, Paulino consegue dizer o nome da filha e pergunta por que ele está chorando. Lucrécia diz que pela felicidade de ver que ele está se recuperando e o ama muito e precisa que ele fique bem. Matias diz a Rodolfo que fica muito feliz por Juliano estar livre. Rodolfo diz que isso foi graças a Carmelo. Delfina diz a Rosário que ela deve estar de acordo com o casamento de Lucrécia e Carmelo. Bruxa Rosário diz que sentiu felicidade, mas ficou surpresa com a notícia. Rosário pede que Delfina não reclame porque não tem nada a ver com as decisões de sua filha. Delfina questiona a patroa como pode aceitar que a filha dela se case com fulano que não vale nada como Carmelo. Rosário diz que Ramiro era um homem especial, mas não era tão malvado. Delfina questiona se é normal um homem mais velho se encaprichar pela filha de um dos melhores amigos, sem contar que se meteu com a esposa de outro. E Ramiro se meteu com Justina e eles andaram dormindo juntos há muitos anos. Rosário fica surpresa e diz que essa vagabunda da Justina deve ter sido uma armita de toda São Pedro. Delfina diz que está preocupada pelo que espera a Lucrécia se casar com o filho de Ramiro. Assunção pede explicações a Carmelo em relação ao casamento dele com Lucrécia. Carmelo diz que Lucrécia será sua esposa em breve e ofereceu tirar Juliano da cadeia com a condição dela aceitar se casar com ele. Assunção fica chocada e diz que o que ele fez foi muito feio. Carmelo diz que já liberou o rapaz como ela queria. Assunção diz a Carmelo que sente muita pena no que ele está se convertendo e está pior que o pai dele. Matias encontra Juliano chorando e com uma garrafa de pinga vazia e se embebedou toda noite. Juliano diz a Matias que pensou que Lucrécia era diferente, mas errou. Matias diz que Lucrécia está muito pressionada pela situação do pai dela e também por ele. Juliano diz que não pediu nada para ela e ela deve não estar disposta a deixar as comodidades que nunca poderá dar para ela. Matias pede que Juliano lute por Lucrécia. Ele diz que já se cansou e desde o começo da relação deles aconteceu só mortes e desgraças. Delfina não consegue dormir e está preocupada e ansiosa por Lucrécia. Amanhece. Lucrécia alimenta o pai. Rosário diz a filha que está muito feliz pelo pai dela ter acordado melhor. Lucrécia diz que seu pai está falando palavras soltas, mas que já está muito melhor e é uma evolução. Rosário pergunta a Paulino se gostaria de voltar para casa com ela e a filha dele. Lucrécia diz ao pai que vai ficar na casa até ele ficar melhor. Matias diz a Rodolfo que ontem Juliano estava muito cansado depois de tantos dias preso. Rodolfo diz a Matias que não dormiu direito à noite e falou com Juxina e ela parece estar sinceramente arrependida e o pediu perdão. Rodolfo pensa em dar outra oportunidade para Juxina. Juliano chega ali e pergunta ao pai se vai voltar com sua mãe depois de tudo que ela fez com ele, depois de ter o traído, o chifrado. Rodolfo diz que talvez volte. Juliano diz ao pai que vai ir embora da cidade hoje mesmo. Juliano diz que Lucrécia ficará e o único que vai embora dali é ele. Matias diz a Rodolfo que a garota vai se casar com Carmelo e se separou de Juliano. Rodolfo fica chocado. Matias vai celebrar a missa na igreja. Rodolfo vai atrás de Juliano e diz que Carmelo está chantageando Lucrécia para ela querer se casar com ele. Juliano diz ao pai que Lucrécia está disposta a se vender. Rodolfo diz que ela deve ter feito isso por ele para salvá-lo. Juliano pede que o pai não justifique Lucrécia e já não quer falar disso, nem dela. Ele diz que a ama, mas que vai tirá-la de seu coração. Vai tentar esquecê-la. Carmelo pergunta a Lucrécia do pai dela. Ela diz que ele está um pouco melhor. Carmelo diz que eles precisam se preparar porque em breve será o casamento deles. Lucrécia diz a Carmelo que ama Juliano e amará ele toda a vida, por mais que case com ele. Carmelo diz que tem fé que com o tempo as coisas mudem e quando eles tiverem filhos, seriam uma família, quem sabe. Lucrécia diz que cumpriu com a promessa dele de se casar com ele, mas não significa que será a mulher dele que vai se entregar para ele. Carmelo pede que ela não se preocupe porque não vai forçá-la a nada e será paciente até ela querer fazer amor com ele. Renata chega ali e pergunta a Lucrécia o que Carmelo vai fazer ali. Ela diz que ele veio se pôr de acordo com ela em algumas coisas e sai. Renata vem atrás de Lucrécia e pergunta o que irão fazer. Lucrécia diz que ele e Carmelo vão se casar. Renata fica triste. Lucrécia diz que não tem mais remédio. Renata pergunta por que ela vai se casar com Carmelo, por que vai lhe fazer isso, por que ela sabe que ela o ama. Lucrécia pergunta a prima por que não fez algo para Carmelo ficar louco por ela e lhe deixar em paz. Renata diz a Lucrécia que é por que não é tão bonita, tão inteligente e rica como ela é. Renata pergunta a Rosário por que não lhe disse que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Rosário tapa a boca de Renata e a leva para fora do quarto de Paulino, para ele não escutar a conversa. Rosário diz a Renata que isso acabaram de decidir e também ficou surpresa quando soube. Renata diz a tia que quem a conhece que a compre. Rosário pergunta a Renata onde Juliano está, por que vai se encarregar dele não fazer nada para impedir o casamento da filha com Carmelo. Acontece a leitura do testamento de Ramiro. Ramiro deixou todos os bens para serem divididos igualmente entre os filhos. Só que Carmelo ficará administrando a parte de Tereza até ela se casar. Eles descobrem que Ramiro tem uma casa no povoado do Rio Branco. Juliano coloca sua mala na caminhonete. Rosário encontra e relembra a ele que ele e o Josué são bastardos. Um dos dois não são filhos de Rodolfo. Juliano diz que isso é invenção de Ramiro. Rosário diz que o dá certeza que não e o verdadeiro pai do irmão dele é Ramiro. E que se ele voltar a chegar perto da sua filha ou fazer algo para separá-la de Carmelo, dirá tudo para o pai dele. Juliano diz que não acredita nela e diz que não parece mexer um dedo para separar Lucrécia daquele desgraçado. Rosário diz que o melhor é ele ir embora do povoado, como pensa em ir. Delfina diz a Lucrécia que não apoia ela e nem pensa em ir ao estúpido do casamento dela com o nojento do Carmelo. Delfina diz que o pai dela tem direito de saber disso. Matias avisa Branquinha que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Juliano se despede da mãe e vai partir para outra cidade. Juliano se despede do pai e diz que já não tem nada o que fazer ali. Juliano abraça o pai e vai embora. Rodolfo chega na casa de Juxina com sua mala e diz que já vão conversar. Branquinha procura Lucrécia e pede que ela não se case com Carmelo, porque ele é ruim e vai machucá-la. Lucrécia diz que não entende. Branquinha pede que ela entenda, porque Carmelo é capaz de tudo. Lucrécia monta no seu cavalo e sai para cavalgar. Juliano está na estrada indo embora e pensa quando ele e Lucrécia se beijaram quando ele estava preso. Enquanto está indo embora, Juliano vê Lucrécia de longe passeando a cavalo no campo e chora. Ela também chora ao ver seu amor de longe. Juliano segue viagem. Lucrécia vem até a cachoeira e chora muito, ao pensar na dor que causou a Juliano se separando dele. Totalmente abalada e triste, Lucrécia anda pelos troncos da árvore sobre o rio e lembra de todo o sofrimento que passou e da morte de seu irmão César e se joga no rio.